Micro e pequenas empresas contam agora com o Pronatec Aprendiz, uma nova oportunidade para o jovem se qualificar e conquistar o mercado de trabalho. E mais, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais volta a atuar. Essa é a última instância dos processos de tributos federais. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Lançado hoje o portal Dialoga Brasil, um espaço aberto para que a população ajude a melhorar as políticas públicas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais da metade dos trabalhadores do país são contratados por micro e pequenas empresas, segundo o SEBRAE. E é com o apoio delas que o governo conta agora para inserir os jovens no mercado de trabalho. O programa Pronatec Aprendiz, lançado hoje, traz incentivos para que adolescentes de 14 a 18 anos sejam empregados pelos pequenos empreendedores. O que a Natália, de 18 anos, o João, de 17, tem em comum, além de serem jovens? Eles são aprendizes em empresas no Distrito Federal. E essa foi a primeira porta para o mercado de trabalho. A gente vai aprendendo como é ser adulto. A gente vai aprendendo essa transição de fase da adolescência para a fase adulta mesmo. Então, a responsabilidade foi o que mais tocou, o que mais mudou mesmo. E com a oportunidade de renda e aprendizado, já fazem planos para o futuro. Antes de eu ingressar na área de trabalho, eu não sabia o que seguir. E essa área de TI já está sendo uma escolha mais, sim, que veio como opção. Uma opção que agora eu estou escolhendo e estou gostando. Estou aprendendo cada vez mais. As médias e grandes empresas são obrigadas a contratar aprendizes. Agora, com a criação do Pronatec Aprendiz, o governo quer incentivar as micro e pequenas empresas a abrirem as portas para os jovens de 14 a 18 anos matriculados na rede pública de ensino. A primeira etapa do programa começa na segunda quinzena de agosto, em 81 municípios. As cidades, entre elas todas as capitais, foram escolhidas por apresentarem os maiores índices de violência do país. A presidenta Dilma Rousseff explicou que a iniciativa é uma oportunidade para jovens em situação de risco. Nós temos de combater o uso de jovens pelo crime organizado. Daí porque nós temos um critério para começar esse programa. E o critério é justamente as áreas onde há maior grau de violência e, portanto, maior vulnerabilidade. O país avança quando avança a sua sociedade. Um país avança quando seus jovens são atendidos. Nós não podemos aceitar que o crime organizado substitua o Estado brasileiro e a sociedade brasileira. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, detalhou as principais vantagens da contratação dos jovens para as micro e pequenas empresas. A micro e pequena empresa contrata, e é a lei, contrata, ela paga um salário mínimo hora trabalhada. E ele não pode trabalhar oito horas, ele tem que trabalhar seis horas. Então, você pode ter contratos de trabalho de quatro a seis horas. Segundo, paga só 2% de fundo de garantia. Terceiro, não existe verba rescisória. Porque a contratação, quando há rescisão, você tem um custo, tem multas. E aqui não há verba rescisória pelo fato de cumprir um prazo de dois anos do estágio. O aprendiz, uma vez por semana, fará o curso do Pronatec, pago pelo governo. Esses aprendizes vão contribuir para o crescimento, fortalecimento e avanço dessas micro e pequenas empresas. É uma forma do micro e pequeno empresário ampliar a sua atuação, o seu desenvolvimento e a empresa avança nisso. Todo mundo tem a ganhar, o jovem e a micro e pequena empresa e o Brasil. Nesta primeira etapa, 15 mil jovens devem ser beneficiados pelo Pronatec Aprendiz na micro e pequena empresa. Mais informações sobre como participar do programa e a lista completa das cidades que vão oferecer os cursos, você encontra na página da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, em smpe.gov.br. Na hora de vender produtos para o exterior, muitas empresas podem ter dúvidas sobre que procedimentos adotar para que tudo ocorra sem problemas. Para orientar empresários brasileiros sobre como fechar os negócios com os outros países, foi lançada hoje uma cartilha que está disponível na internet. A cartilha Empresas Brasileiras no Exterior – Relacionamento com a Administração Pública Estrangeira traz orientações para empresários brasileiros que fazem negócios fora do país. Parceria entre a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e a Controladoria Geral da União, CGU, a cartilha traz sugestões de fácil implementação para que práticas como a oferta de brindes e viagens, por exemplo, a funcionários públicos estrangeiros, não sejam consideradas irregulares. A cartilha tem como objetivo regular as relações entre empresas e governos estrangeiros na obtenção de eventos, na normatização de fornecimento de passagens, o do que era visto antigamente como vantagem. A cartilha normatiza todo o procedimento de fornecimento de passagens, hotel, hospedagem, para membros de governo exterior que venham para eventos que estejam sendo patrocinados por empresas privadas. A cartilha explica de forma didática a lei anticorrupção, que prevê responsabilização de empresas que cometem atos considerados lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. A multa para quem descumprir a lei pode chegar a 20% do faturamento anual bruto da empresa. A partir da lei, o ambiente jurídico do brasileiro ficou muito mais claro com relação de que forma o Estado tratará os ilícitos de corrupção, de suborno previstos na lei, ou seja, aquelas empresas internacionais que quiserem investir no Brasil sabem que hoje elas poderão vir a ser responsabilizadas caso não tenham um comportamento ético, assim como também está previsto que as empresas brasileiras exportadoras terão responsabilidades importantes a partir da relação com o setor público internacional. A cartilha está disponível nos sites da Apex em apexbrasil.com.br e da CGU em cgu.gov.br O governo federal tem até 2017 para apresentar um relatório sobre o uso do mercúrio no Brasil. O documento faz parte de um projeto para implantar as ações previstas na Convenção Minamata, um tratado global para proteger a saúde humana e o ambiente dos efeitos do mercúrio. A convenção prevê, por exemplo, a proibição de novas minas de mercúrio e a eliminação progressiva das que já existem. E a repórter Carolina Berker tem mais informações sobre isso. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Isabela, nesta terça-feira foi lançado aqui em Brasília o projeto de desenvolvimento de avaliação inicial da Convenção de Minamata. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Letícia Reis de Carvalho, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, diretora. Primeiro explica para a gente quais são os riscos que o mercúrio oferece para a saúde e também para o meio ambiente. E quais são os setores no Brasil que mais utilizam esse metal? Boa noite. O mercúrio é uma substância que persiste no solo e na água. Ela se espalha no ar e se acumula na cadeia trófica, podendo alcançar, inclusive, os seres humanos. Se acumula nos seres vivos, nos organismos, podendo alcançar seres humanos. Os principais efeitos disso na saúde podem ser desde disfunções na função reprodutora até danos neurológicos graves em seres humanos. Quais são os setores no Brasil que mais utilizam esse metal? O Brasil tem o principal setor emissor à mineração artesanal de ouro, que acontece principalmente nos estados amazônicos. Pela convenção de Minamata, até 2020, o mercúrio deve ser eliminado de vários produtos, pilhas, lâmpadas, cosméticos. Como que o Brasil, como que o governo brasileiro pretende fazer isso? Que ações são realizadas nesse sentido? Então, esse projeto que foi lançado hoje é uma dessas iniciativas. É um projeto para a elaboração de um inventário, que é a organização da informação nacional, para que a gente possa detectar quais são as fontes mais relevantes e poder atuar e ter políticas públicas eficientes para redução e eliminação dessa substância. Além disso, o Ministério do Meio Ambiente coordena um grupo de trabalho com vários outros ministérios em que também participam ONGs e representantes da indústria, buscando catalisar todas essas atividades e ações que são feitas nos diversos setores para que o Brasil tenha uma atuação coordenada e uma política pública coordenada. Então, em essência, o trabalho do Ministério do Meio Ambiente é mobilizar e coordenar a busca por essas informações e a sistematização dela, para torná-las acessíveis a toda a população brasileira. E esse relatório sobre o uso do mercúrio no Brasil, como que ele vai ser realizado? Que tipo de informações ele vai trazer? E como que isso vai ajudar a melhorar essa situação? Nós optamos por utilizar uma metodologia que está preconizada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Este é um tratado global e, nesse tratado, todos os países devem utilizar metodologias semelhantes. No entanto, nós também estimulamos muito que os nossos setores trabalhem com dados próprios, construam fatores de emissão próprios. Esse trabalho vai ser um esforço do governo de buscar informações nos estados brasileiros, nas indústrias do Brasil, que são fontes listadas nessa convenção, como, por exemplo, a indústria de cimento, o setor de mineração, a produção de cloroálcool, e, inclusive, em produtos também, como produtos eletroeletrônicos, na indústria que produz cosméticos, pilhas e baterias. O governo brasileiro vai recolher informações em todos esses setores e a estratégia, com base no que esses setores retornarem de informação, nós possamos sistematizar isso de forma a tornar acessível e instruir a melhor política pública para eliminar o mercúrio e, assim, proteger a saúde humana e o meio ambiente. Obrigada pelas informações, Isabela. Muito obrigada, Carolina Becker. E a diretora, Letícia Carvalho, pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. E os agricultores rurais que enfrentam problemas causados pelas chuvas contam com um seguro contra as perdas nas lavouras. Criado para dar mais segurança na hora de produzir, o seguro da agricultura familiar é contratado nas operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Para acessar o benefício, o agricultor tem que registrar uma perda de mais de 30% e pagar uma taxa de 3% sobre o valor do segurado, sobre o valor segurado, perdão. Mais informações em mda.gov.br. E por falar em agricultura familiar, hoje é o dia do agricultor. E é dessas mãos, dessas pessoas que trabalham no campo, que sai a grande parte dos alimentos consumidos por nós brasileiros. E para incentivar o crescimento do setor e melhorar a qualidade de vida, existe uma série de iniciativas públicas para desenvolver os médios e pequenos produtores. Brócolis, alface, couve e couve-flor. Esses são alguns dos 35 itens produzidos nessa chacra. São frutas e verduras orgânicas, sem agrotóxicos, cultivados pelo agricultor familiar Ida Lércio. É colheta todo dia, é plantio quase todo dia. Essa é a rotina que a gente tem. É colheta no final do dia, na parte da manhã, levantando canteiro, plantando. O agricultor começou o cultivo dos orgânicos em 2002, cativou clientes e foi aumentando a produção aos poucos. Com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, e o Mais Alimentos, que oferecem créditos ao setor, ele conseguiu comprar equipamentos, produzir mais e com mais qualidade. Hoje, além de agricultor e empresário, tem um restaurante de alimentos naturais. Recentemente, adquiri uma máquina maior, um trator de pneu, onde eu otimizei mais ainda. Inclusive, a área que era sempre grande para mim, que é essa horta, se tornou pequena demais. As propriedades familiares respondem hoje por 80% da produção agrícola do país. São mais de 12 milhões de trabalhadores rurais. E são esses pequenos agricultores, junto com os médios e grandes, que devem levar o Brasil à posição de maior exportador de alimentos do mundo. É o que diz um relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, divulgado este mês e que prevê os cenários agrícolas até 2024. É importante nós valorizarmos no Brasil a agricultura, especialmente a agricultura familiar, porque ela é fundamental para a segurança e o desenvolvimento do nosso país. O primeiro direito, o direito que abre as portas para a vida, para o exercício da cidadania, é o direito à alimentação. E esse direito básico, fundamental, o direito à comida, o pão nosso de cada dia, encontra na agricultura, especialmente na agricultura familiar, o seu ponto fundamental nessa perspectiva da produção dos alimentos que alimentam o nosso povo. Para ajudar a agricultura do país a se fortalecer, a safra 2015-2016 tem investimentos previstos, por meio do Pronaf, de mais de R$ 28 bilhões só para a agricultura familiar. O pequeno agricultor também conta com outros incentivos do governo, como assistência técnica rural e apoio às cooperativas. Para o médio e o grande agricultor, o governo disponibiliza o crédito rural. São condições facilitadas para custeio e investimento. Nesta safra, os recursos são de mais de R$ 187 bilhões no plano agrícola e pecuário. Outra facilidade para o grande produtor é o seguro rural. O orçamento aprovado para 2015 é de R$ 668 milhões. Os nossos agricultores de todo o país continuarão trabalhando, acreditando no Brasil, acreditando na agropecuária, e que esse momento delicado seja o mais curto possível, seja breve e que nós possamos continuar abastecendo o Brasil e o mundo de alimentos de extrema qualidade. Ontem nós informamos aqui no jornal que a Petrobras investiu mais de R$ 16 milhões nas confederações que patrocinam boxe, esgrima, judô, levantamento de peso, remo e taekwondo. Na verdade, desde 2011, já foram repassados para as confederações R$ 56 milhões para apoiar os atletas, comprar equipamentos e custear viagens de competições. O valor de R$ 16 milhões será investido nos próximos meses nessas confederações até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano que vem. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, vai voltar a fazer julgamentos a partir do mês que vem. O órgão é responsável por julgar recursos das multas aplicadas pela Receita Federal e passou por mudanças depois que a Polícia Federal começou uma operação para investigar irregularidades no Conselho. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, retomou os trabalhos nesta terça-feira. Já os julgamentos do Conselho vão ser retomados em meados do mês que vem. O CARF ficou por quatro meses sem julgamentos, recebendo mais de 400 sugestões para aperfeiçoar seus procedimentos, com mudanças no regimento interno do órgão. Os processos e conselheiros que vão julgar as ações vão ser sorteados eletronicamente. O número de conselheiros do CARF, por exemplo, foi reduzido de 216 para 144. Todos vão ser remunerados pelo trabalho. E regras vão ser estabelecidas para tornar os julgamentos mais claros, rápidos e seguros, com a possibilidade de criação de um entendimento comum para processos semelhantes. Com as mudanças, o CARF espera agilizar o julgamento de processos. A nossa meta é, em um primeiro momento, atingir 40 mil processos julgados por ano, ou seja, igualarmos a velocidade de entrada com a velocidade de saída. Num segundo momento, a gente espera ultrapassar essa meta, ou seja, ultrapassar os processos que entram, os processos que saem, para que a gente possa diminuir o acervo. Sempre imaginando que a grande meta do Ministério da Fazenda, em relação ao CARF, é atingir o selo de certificação internacional ISO 9001. O selo de certificação internacional ISO 9001 demonstra que o serviço prestado por qualquer tipo de ente público ou privado tem uma aceitação muito grande pela pessoa ao qual o serviço favorece. Segundo o Ministério da Fazenda, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem cerca de 115 mil processos para serem julgados. Esses processos envolvem 510 bilhões de reais, cerca de 10% de tudo que é movimentado por ano pela economia brasileira. Neste ano, a Operação Zelotes da Polícia Federal encontrou indícios de irregularidades nos julgamentos do CARF. As investigações são conduzidas pela Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e Controladoria Geral da União. O CARF faz o julgamento de recursos de empresas multadas por conta de impostos devidos ao governo federal. A decisão pode ser feita em favor do contribuinte do governo ou a favor de ambos os lados, chegando a uma decisão intermediária. 12 mil processos no CARF estão nessa fase decisiva, o que envolve 105 bilhões de reais. A relatoria dos processos não for interrompidos. Os conselheiros não estão de férias. Eles estão trabalhando, os remanescentes estão trabalhando e no retorno das atividades teremos sim uma maior celeridade nos julgamentos. Facilitar o diálogo entre o governo e a sociedade civil. Foi lançado hoje o portal Dialoga Brasil, um espaço online para que os cidadãos enviem propostas e ajudem a melhorar as políticas públicas. É possível até participar de bate-papos ao vivo com os ministros. A ideia do Dialoga Brasil é incentivar a participação da sociedade nas ações do governo. O cidadão pode enviar sugestões sobre como melhorar programas em áreas como saúde e educação, por exemplo. O novo canal de comunicação foi apresentado pelo ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós queremos ampliar os espaços de participação e de diálogo. Nós queremos que todo cidadão brasileiro, do menor ao maior município do nosso país, toda cidadã brasileira, do campo ou da cidade, da floresta ou da caatinga, de todas as idades, possa ter um canal direto de participação com o nosso governo, com o governo federal. O portal entra no ar com quatro temas para que a população possa fazer propostas de melhorias das políticas públicas. Estão localizados no lado esquerdo da tela e são saúde, segurança pública, educação e redução da pobreza. Basta clicar em um dos temas e escolher uma das ações para participar. Por exemplo, na sessão saúde, o cidadão pode escolher o programa Mais Médicos. É possível encontrar todas as informações sobre o programa, enviar sugestões e ainda se inscrever para um bate-papo virtual com os ministros. O Dialoga Brasil vai apresentar ao todo 14 temas e 80 políticas públicas prioritárias para que a população apresente sugestões de melhorias. Em novembro, o governo federal começa a responder às três propostas mais apoiadas em cada programa. O governo precisa que vocês participem. O governo precisa discutir comentários, observações, críticas, sugestões e propostas. Sobre todos os assuntos, nós tentamos organizar. Por que nós tentamos organizar? Porque sabemos que o debate, quando parte de um conhecimento comum, compartilhado entre todos, ele é de melhor qualidade. Obviamente, a gente espera, a gente vai lutar para isso, para que esse processo, essa plataforma, Dialoga Brasil, crie vínculos e crie, nas suas sugestões, crie caminhos, novos caminhos, melhores caminhos, caminhos aperfeiçoados. Durante o evento de apresentação do Dialoga Brasil, o público pôde enviar as propostas e perguntas para os ministros. Uma delas foi a Aldenora, que falou sobre a inserção no mercado de trabalho dos beneficiários do Bolsa Família. Existe um mito de que os usuários do Bolsa Família, que recebem o que são beneficiários desse programa, não querem trabalhar. Mas esses usuários estão precisando de oportunidade de trabalho. O portal tem também um espaço para um bate-papo virtual com os ministros. O primeiro será com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, marcado para o dia 6 de agosto. Portanto, o Dialoga Brasil, ele cai como uma luva e é um estímulo para que todos os brasileiros e brasileiras que não puderam participar das conferências, que não estarão em Brasília em dezembro, possam participar e ajudar a definir os rumos da saúde para os próximos quatro anos. A importância do Dialoga Brasil, eu considero como um avanço no modelo de governança. O governo brasileiro está proporcionando esse espaço para que a sociedade civil possa estar dialogando, estar fazendo suas críticas. De fato, uma forma de diálogo permanente do governo com a sociedade brasileira, que é sempre o que a gente sempre defendeu. O portal já está funcionando no endereço dialoga.gov.br. As propostas enviadas podem ser votadas e comentadas por outros cidadãos, além de serem analisadas pelo governo federal. E você também pode contribuir para os estudos da ferrovia que vai ligar os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Até o próximo dia 31, a opinião sobre o projeto pode ser enviada por formulário eletrônico, disponível no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, em antt.gov.br. A ferrovia vai ter 580 quilômetros, um investimento de 7 bilhões e 800 milhões de reais que vai ligar a malha dos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais à ferrovia Vitória Minas. A ferrovia ainda vai dar acesso aos portos do litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.